Música Hoje o negócio é o seguinte, mano Hoje eu tenho um encontro Ai como faz tempo que eu não tenho um encontro Esses meus encontros aqui que eu posto no Youtube São uma maravilha, né? Eu só encontro, mano, mina louca Eu só encontro curva de rios, tá ligado? Eu combinei com ela de sair Só que ela tá achando a seguinte coisa Ela tá achando, moleque, que nós vamos sair aqui De R8, tá ligado? Ela tá achando que nós vamos sair nesse pique, mano De ao de R8, sabe? Só que vocês sabem que de vermelho aqui em casa A única coisa que sobrou foi o sofá Esse, Hoverbird E aquele quadro meu e do Corvette Que não para grudado na parede nem a pau Os pedaços ficam sempre caindo ali pro chão Segura, hein? Segura! E, mano, o negócio é o seguinte Eu vou pegar pra ir nesse encontro O meu Unera Ó, galera, o brabo já tá aqui Vocês tão vendo que ele tá meio torto? Porque eu desliguei ele, mano E a suspensão acaba dando uma bugada, tá ligado? Baixa! Ai, meu Deus do céu! Aê, isso! Obrigado, Uninho! Obrigado, obrigado, viu? Bora pra mais uma Seja o que Deus quiser É no pai que o Unera vai vencer Vamos nessa Deixa o like aí E partiu! Aí, rapaziada O negócio é o seguinte, mano O Unera Onlines Né? Naquele pique E, mano Como será que a gente vai se sair aí Nesse encontro, hein? Rapaziada Eu tô, mano Curioso, tá ligado? Vem, 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 mulher Vem jogar o rapidão Se prepara o seu momento Chega com o som ligado Chega com o som ligado Será, rapaziada? Não sei se é uma boa ideia Não, hein? Pode ser que não é perco o vídeo aí Por causa do jeito autoral, hein? Então, eu vou dar uma sossegada Aqui no som Mas, né? Chegar Dando aquela baixada Na suspensão, né? Tipo Ah, daí Daí tem, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né? Ó, o Unera O Unera tá como? Hã? Aquele pique, filho Cansou? Eita, pego, mano Preciso vir esse negócio da caixa aí, velho Parece que vai cair na cabeça toda hora, mano E eu não sei Não vai cair na cabeça mesmo Tá ligado? Coisa de louco Ai, caramba Ai, droga Bom Deixa eu ver aqui É Aqui, mano Falou pra mim que era Logo Virando aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ficar na direitinha, né? Porque aqui Esse é um venido Trabalhado a um lado Cheguei, mano Valeu Ô, Juliana Juliana Gostou que eu vou arrumar Tira aqui Só pra quebrar A cabeça Oi, Ju E aí? Oi, Mike Bom Bora Ué Cadê o R8? Tá aqui, ó Esse aqui Não, pelo amor de Deus O que é? Você posta um monte de foto com o R8 E veio com esse carro É que lá não tá mais comigo Não tem nem como... Entra aí, entra aí Não Entra aí, entra aí Não Entra aí, entra aí Vou entrar só pra gente conversar? Ué? Mas... Eu não vou sair com você com esse carro Achei que a gente ia tirar um falei da hora Mas o que é que... Não tá entendendo? O que aconteceu? Não Esse carro não É que não tem mais aquele lá, entendeu? Eu vendi Ah, como assim? É, eu vendi E aí, tipo, agora eu tô com esse É o que sobrou Olha o calor que tá Esse carro... É, mas aqui, ó Tem ar aqui, ó Não Você acha que você ia dar conta? Hã? Você ia dar conta? Ah, não é ar-condicionado Mas... Mas... Tá um ventinho? Não Não, tá muito calor Não vai dar Vai que a cabeça é pra fora Dá pra abrir os vidros aqui, tranquilo? Não E tem a dançãzinha aqui pra não eu vir, não? Bora, bora, bora Vai, vai pra de graça Não, Mike, não Você tá me tirando Eu que tirando, por quê? Achei que a gente ia tirar um rolê da hora Com um carro legal Vai tirar, ué Aqui, ó Carro mais legal que esse Não Quantos carros você conhece pra esse aqui, ó Ah, não Colocasse isso em um outro carro mais bonito, né? Oh, louco Mas esse aqui é o mais bonito que tem Tem uma escada aqui em cima do carro O que que é isso? Esse aí é pra dar mais potência O carro corre mais Ah, não Não vai dar certo Dá sim, pô Desculpa, mas não vai dar Entra aí, vamos Não vamos, não Tô louco Achei que você viria com outro carro Não Você posta muita foto com o carro Mas é que carro Carro, você tem que entender Que carro não é igual Relacionamento Que quando você vende Quando você termina com ele Você deleta todas as fotos Carro, você deixa a foto, entendeu? Eu que, tipo, eu tava com o carro Mas eu vendi Já tem uns dias Mas não dá pra sair com isso Na verdade, quando você começou a conversar comigo Eu tinha ainda Você é mesmo? Deixar pra vender depois, né? Então faz assim, ó Então não vai, então Tipo, na hora que eu comprar o meu carro novo Sem querer vir andar Aí vai ser tarde também Né? Se interesseiro mesmo Então beleza Na hora que eu comprar o meu carro novo Não vem querer andar Então tá Mas você vai querer ir Pode pedir Já pede um Uber Entendeu? Mas não venha me mandar mensagem Na hora que eu postar foto Com o meu carro novo Desencosta da minha Lamborghini Fazendo favor, tá? É um terceiro, hein? Ai, mano Ela sabe, né? E o seu? Cadê o seu? Deixa a minha Lamborghini branca em paz Né, rapaziada? Né? Quer andar de R8, ó lá? Tá bom, é Na hora que eu comprar o meu carro novo Eu quero ver quem quer andar Ah, não vai andar Ah, não vai, rapaziada Não vai Você ruim Você Mas você muito ruim Vocês não estão entendendo, tá ligado? Você chato Você marrento Você tipo assim Ruim Ruim Ruim, rapaziada Mano Que doideira, tio Que doideira, mano Você tá louco, mano Pra que isso, né, mano? Sério Pra que isso, tio? Pagulho nada a ver, né, mano? Se nós Se divertir aí Poxa O que que tem aí De errado Dar uma voltinha Num uno Eu não entendo Tipo Algumas pessoas, tá ligado? Pra que ser desse jeito? Sério, rapaziada Tá bom, né? O carro, né? Não é mais novo Mas, né? É o que tá tendo No momento Quando isso amarou aqui Tá vazando fluido lá Do radiador Não sei o que aconteceu Ferrou também Já estragou Pelo jeito, né? E é lógico que não vai ficar do quê? De uno Olha a buzina disso, mano Ai, ai, ai Rapaziada do céu Me dá uma luz Sério Me dê uma luz aí, galera Deixa aí nos comentários O que que vocês acham disso tudo, mano? Vocês acham que Sei lá Esse tipo de situação aí É certa? Tá ligado? Vocês acham que isso aí é certo? Eu não acho, não, viu? E Isso que é mesmo, mano Vou comprar meu carro novo Tá bom que isso aqui Tá um pouco desalinhado, ó Só tá quase indo bater Lá do outro lado da rua Mas, né Vou fazer o seguinte, mano Eu vou embora pra casa, né Vou embora pra casa Que vai ligar esse compressor aqui Vai começar um zum, zum, zum Que caramba, né Então, mano Uma pena aí, né Que tipo Aconteceu essa situação aí hoje Confesso pra vocês Que eu não esperava que seria dessa forma Eu achei até que Ela ia amolecer Na hora aí que eu falei De quando eu comprasse Meu carro novo e tal Na verdade eu senti um silêncio Da parte dela Eu falo que ela vai se arrepender Eu acho que ela já até se arrependeu, viu? Bom Vamos ver isso aí, né Vai acompanhar Deixa o like aí Se vocês querem que eu filme Os próximos encontros que eu for E bom, galera Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Tchau